Fala aí galera, meu nome é Patriota e Ladies and Gentlemen, vamos lá fazer uma play aqui com ele, Ripper the Biker The Biker, vamos ali ó, lá na frente ali ó, aonde a gente consegue ver direitinho onde é que ele está, malandro Como é que ele está na função, aperta aqui o F5 e ó, que delícia hein Patriota, aqui no vidro não dá pra ver Pera aí, agora acho que não dá pra ver, olha ele aí, donde está, donde está amigo boludo Olha a capinha dele, ficou maneiro hein cara, tem um capinho tudo, não tem capa não né Vambora, vamos ver o que a gente consegue fazer, aqui em Lunar, Lunar Colony ainda também cara Horizon Lunar Colony, Horizon Lunar Colony, vambora Que pirope, que maneiro a arma dele hein galera, é a primeira vez que eu estou vendo ela, acabei de colocar ela Estou colocando as skins aos poucos, eu vou colocando as skins e vou dar uma gravadinha, não sei o que Já não deixo ela desequipada não, senão eu sem querer faço um mistake E use ela antes da hora Tá, o time vai por ali, o Patriota vai pro outro lado, eu vou pro outro lado, só vamo por aí Widow, errou Melhor vim por aí que eu vou dentro Lido del rosto Eu vou contra as skinsas Mas o que eu vou dentro Tem que só um Para a pescação Que você conhece E o que há mais E o que você conhece É um Cadê você, Winston? Caguei e andei. Me esqueceram ali embaixo. Eu vi só a Mercy, pra mim só tinha a Mercy ali, eu acabei pegando o nego na rebarba. Mas a minha intenção era simplesmente matar a Mercy. Ataca no Objetivo B. O ídolo lá na esquerda, cuidado. Valeu seu maldito. Que céus. Fooiii. Sim. O que é isso? Não! Não! Falta só o gordão! Ah, agora... Dei mal, eu tive que ter ficado invisível logo! Grupo de ataque! Atenção! Use a cautela! Atenção! Não! 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 Ah! Tomei do McCree! Eu também abusei, cara Tinha que ter esperado o meu time chegar Pô, tava tão bom o negócio Eles não tem mais Widow, não Gostei dessa skin, galera Tô achando que eu vou usar ela durante um tempinho Caramba, time Caralho, tá todo mundo embaixo, cara Cara A gente tem um Eurice Sniper Vai, tomando com todo mundo isso aqui Pula no ponto alguém, pelo amor de Deus O que vocês estão fazendo lá em cima? Tem 10 mortos Leva dano não, maluco Caraca, o que o meu time tá fazendo, maluco Prato Ah Caraca, cara O nego não deve, tem 3, 4, 5 a menos Tem um cara, tem uma Mercy vando de lado pro outro Ele acha que eu não vi ele aqui Bora, time, 1 a menos 2 a menos Congela ela, congela ela Congela, congela Bora, time Só vamos, time, agora Segue a call GG Caraca, cara Nossa, o Reaper tá fazendo a festa ali, meu irmão Que que é isso? Eu queria que fosse aquela última escada What the fuck is this? Blizzard Blizzard Mentira, vamos ver Não é possível Alvo parado HS, HS Bonito Foi bonito Mas não Calma aí, não foi tão bonito quanto o Reaper não, cara Que isso Te detonou de Reaper Vota na cura aí, galera Zenhata Pô, que isso, cara Alvo não vota Votou mais um Aê Que aí vai que a gente Vamos defender aqui agora Tomara que a gente defenda Vai que ele vai de novo Ele vai de Healer mais uma vez Caraca, aquela minha ult foi linda demais Que a gente entrou no primeiro ponto Prazer jogar com você, cara Opa, valeu, cara Prazer, mano Eu nem tinha percebido Que ele tava Que ele era Ah Caiu Não Let's do this, boys Vamo lá Mais uma partidinha aqui Naquele jeito A gente caiu aqui Atacando o Invoscais Industry, cara Até que baixou rapidinho a partida Horário de Prime Time Assim, 10, 9 horas da noite Já não é tão Prime, mas 9 horas da noite é É Baixa a partida rápido Isso só vai dar para um minuto Isso vai levar a peba Ah, não Widow A gente tem um Insta, não? Vou na cabeça Com vontade mesmo A gente tem A gente tá jogando Com os mesmos caras Que a gente tava jogando Contra, acho Que esse é Duke Tá no nosso time Que tava na No bug lá Cadê a Widow Isso aqui é um pack De vida ambulante Aí também é Brincadeira, né? Resou Boa, ia matar ela Bonito, cara A gente morreu A gente morreu Como a Chris solou ele na distância Cara, a gente tirou o player dele A gente tá dando mais trabalho Lá que era o Ido E outro Pássimo O negócio é hiper, mano. Sense alta que eu jogo, maluco. Virar aqui assim rápido dessas curvas assim de curta distância é com nós mesmo. Boa! Veja através dos olhos daigrões. Sente alta que é muito melhor. Valeu, valeu, valeu o o o o o o a o o o o o Começou a jogar mais de Reaper em competitiva, sabia? Do jeito que tá esses Dive aí de D.Va, não sei o que lá. Ah, mano, a gente não veio uma. Não veio umazinha, mãe. Não, é também ele esculham boi agora. Nossa, quase. Ele morreu agora, né? Caraca, mano. Pô, botei um daninho bonito ali no time, né? Parada. Vou até mim mesmo, vai. Vou até mim mesmo. Não sei nem como é que a gente consegue... Mano, muita pressão o Reaper, cara. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Não para, ninguém para. O dano só vem. O Roadhog, cara, é o que eu falei ali naquela hora. Olha o HP aqui. Que é só atirar nele e ficar no HP, sugando a vida. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui foi a estreia da skin do nosso Reaper aqui. Uma skin muito legal. Como eu falei para vocês, eu vou provavelmente... Eu provavelmente, né? Eu vou provavelmente é foda. Eu provavelmente vou continuar jogando com essa skin agora durante o tempo. Não que eu jogue muito de Reaper, né? Mas quando eu for jogar, a gente vai acabar jogando com ela. Eu estou querendo pegar eles aqui, que a gente não pegou ainda. Não pegamos, né? Deixa eu só conferir o McCree. Já conferi algumas vezes já. Não, está aqui. Mas a gente vai conseguir. Se a gente tem dinheiro para isso... No problems. No problems, my friends. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa skin. Vocês gostaram ou não gostaram? Se inscreve no canal, se não é inscrito para perder nenhum vídeo. E a gente vai ver o próximo episódio. Valeu. Vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho